Guardiãs estelares são destinadas a proteger o universo. Todos os dias eu me lembro dessa frase. Fabulhas de uma lembrança do passado. Eu, que nasci das estrelas, destinada a proteger o universo a todo custo. Que piada. Eu chamava aquelas que nasceram comigo de irmãs. Mas, na nossa primeira derrota, eu fiquei para trás. Você abandonaria, meu irmão? Foi assim que só uma escuridão. Como no início do universo, uma imensidão de nada. Uma dor sem fim. O ser que me encontrou, me ensinou a manipular matéria escura. E as mesmas mãos que trouxeram luz, agora se tornam capazes de espanhar a escuridão. Tenho poder. Posso destruir a liga das Guardiãs e com ela aniquilar todas as suas falsas promessas. E eu, tio Joal, não importa o que aconteça. Mesmo que a escuridão consuma até a última parte do meu ser. Eu vou levar você e todas as suas guardias comigo. Eu vou levar você e todas as suaseurs. Obrigada.